Você já deve ter percebido aumento de pacientes com bruxismo, aumento de pacientes com cefaleias e limitação de abertura e fechamento da boca. Essa é uma das áreas que mais cresce atualmente para o fisioterapeuta. E por isso, eu quero que você aqui tenha acesso a conteúdos exclusivos de como realizar uma avaliação segura, de como determinar um diagnóstico assertivo, através de um raciocínio clínico avançado, para que use técnicas eficazes em um resultado rápido e consistente. Então, aqui eu vou te dar todas as condições onde você possa entender e ter segurança como tratar o seu paciente com disfunção de ATM de forma segura e ser valorizado por isso em uma das áreas que mais tem gerado lucratividade e pacientes para o fisioterapeuta.